O rádio já existe há muito tempo, mas se renova a cada dia, até porque cada dia tem uma história diferente. E o rádio faz questão de contar cada uma delas da melhor maneira, sem deixar faltar um segundo de informação para os ouvintes. Por isso, o rádio está não só nos ouvidos, mas no coração de muita gente. Os fatos que marcaram o Brasil e o mundo. A informação em destaque. Rádio Jornal Olá amigos, boa tarde. Agora em Campos Salles já são 12 horas e 7 minutos. 12 horas e 7 minutos. Estamos chegando para a partir de agora passarmos a apresentar para você mais uma audição do Rádio Jornal. Dessa quarta-feira, 8 de novembro de 2017. Eu sou o Rodrigues Amâncio e as manchetes que serão notícias no Rádio Jornal de hoje são as seguintes. Manchete no dia de hoje, no resumo de informações. Cedro e Lavras da Mangabeira tem projetos aprovados para corredores digitais. Cozinhas comunitárias serão reabertas em Juazeiro do Norte. Prefeitura de Deputado Irapuã Pinheiro, no estado do Ceará, investe em cursos em prol da população. Prefeitura de Mombasa, através da Secretaria de Assistência Social, inicia cursos de geração de renda nas localidades de Boa Vista e Morada Nova. Prefeito Luna Neto, alimenta sonho de ver implantada em Jucaz, aqui no Ceará, uma faculdade. Iguatú vai ganhar a central de monitoramento através de câmaras eletrônicas. Prefeita de Quichelô, reúne equipe e mira a conquista do selo Unicef, município aprovado. Emoce de Iguatú, realiza campanha de colégio de sangue em Tauá. BR-020, bloqueada no município de Boa Viagem. Incêndio destrói vegetação de Caatinga. São essas e muito mais a partir de agora, aqui dentro do Rádio Jornal. Rádio Jornal. A notícia no ar. A notícia no ar, na hora que ela acontece. Na hora que ela acontece. Entrevistas, reportagens, comentários. Tudo que acontece, vira notícia. A agilidade do rádio, no seu dia a dia. Agora em Campos Salles, já são 12 horas 10 minutos. 12 horas 10 minutos e assim estamos chegando para mais uma caminhada informativa. Através da Rádio Três Fronteiras. Agradecendo a você pela sintonia com a gente em 1530 kHz. Para você também em conexão via internet com a Rádio Três Fronteiras. A partir desse momento, passa a acompanhar as últimas informações de sua região, do seu estado e do Brasil. Agora são 12h11 aqui no Rádio Jornal. Lavras e Lavra... Cedro e Lavras da Mangabeira tem projetos aprovados para corredores digitais. Vem aqui no Rádio Três Fronteiras. Obrigado.